Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Vamos divulgar agora a liturgia dominical. São celebrações de preceito para o católico. Liturgia de 19 de dezembro de 2021, domingo da quarta semana do advento. Estamos no ano litúrgico C, em que o foco é o Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o creio, o prefácio do advento 2 e o ofício do saltério. Antífona da entrada. Céus, deixai cair o orvalho, nuvens, chovei o justo, abrase a terra e brote o Salvador. Isaías 45, versículo 8. Primeira leitura. Primeira leitura da profecia de Miquéias, capítulo 5, versículos do 1º ao 4º a. Assim diz o Senhor. Tu Belém de Éfrata, pequenina entre os mil povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der a luz e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra. E ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 80. Capítulo 80, então, seria o capítulo, versículos de 2 a C a 3 B, 15 a 16, 18 a 19, e o refrão é o versículo 4º. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Repetamos, iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, aparecei cheio de graça. Retificando, aparecei cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo, nos trazer a salvação. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegeia, foi a vossa mão direita que a plantou, protegeia. E ao rebento que firmastes, iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o filho do homem que escolheste para vós. E nunca mais vos deixemos, Senhor Deus, dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Repetamos. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. É tempo de conversão, hein? Segunda leitura, leitura da epístola aos hebreus, capítulo décimo, versículos do quinto ao décimo. Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma, Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado? Por isso eu disse, eis que venho. No livro está escrito a meu respeito, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer, Tu não quiseste. Nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eis a serva do Senhor, compra-se em mim a tua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão sobre o Evangelho com o texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. É a liturgia comentada. Ela entrou na casa. O Evangelho de hoje nos fala de um encontro. Isabel, imagem da antiga aliança, recebe a visita de Maria. A arca da Nova Aliança, historicamente, é o encontro do passado com o presente. Aos olhos de Deus, o encontro das promessas com o seu cumprimento. O encontro do provisório com o Eterno. Tão logo recebe o anúncio de Gabriel, o arcanjo, que lhe revela a sublime missão de ser o canal escolhido para a encarnação do Filho de Deus. Maria de Nazaré sai às pressas pelas montanhas de Judá, subindo até Aincarim, onde morava Isabel de Zacarias, sua parenta idosa, já no sexto mês de gravidez. Ao entrar em casa, Maria saúda Isabel e esta prontamente fica cheia do Espírito de Deus. Estamos aqui diante de uma evidência. A graça de Deus se comunica. A toda santa, a mãe de Deus irradia à sua volta o dinamismo espiritual que a inunda. Um abraço apenas. Uma palavra. Shalom. Bastam para que o Espírito Santo se derrame no coração de Maria ao coração de Isabel. E esta, Isabel, se espanta diante da honra desmedida de ser visitada pela mãe do seu Adonai, o Senhor Deus. Estamos diante de uma situação mais ou menos comum. Quem recebeu a visita de uma pessoa santa experimentou nela uma presença que não se explica apenas por fatores humanos. Não é sem motivo que as multidões procuravam pelo padre Pio de Pietreutina ou fazem romarias ao túmulo do padre Eustávio e preferem a missa de certos sacerdotes. Sim, é muito fácil acusar as multidões de simples ignorância ou grosseria, aliás, ou grosseira superstição. Mas o povo simples possui uma espécie de sexto sentido que lhe aponta as pessoas habilitadas por Deus. Na Rússia do século XIX, São Serapim de Sarov precisava ocultar-se na floresta para ter um mínimo de solidão que lhe permitisse rezar. Madre Teresa de Calcutá vivia cercada pelos mendigos na Índia. Além de atrair milhares de vocações, os discípulos de São José de Calazãs chegavam a espiá-lo pela fechadura para vê-lo em oração, para observá-lo orando, se dirigindo a Deus, levitando centímetros acima do sol. E nós? Sente-se a presença de Deus em nossa vida? Sentimos a presença de Deus? Nossos gestos e palavras manifestam a ação de Deus em nós? Quem faz contato conosco também pode louvar e dar graças a Deus, como Isabel visitada pela Virgem Maria? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Anunciarei vosso nome a meus irmãos. Salmo 22 ou 21, versículo 23. Bem, agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que vocês podem utilizar à vontade os textos e imagens nos meus endereços eletrônicos. Temos o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com Canal no Youtube, pauloroberto maciel Facebook.com.br paulomaciel da rádio E canal no Instagram, pauloroberto maciel 6 barra O texto a seguir do padre Evaldo César de Souza Missionário da Congregação do Santíssimo Redentor Ou seja, ele é redentorista e escreve diariamente para o site a12.com Santo do dia 19 de novembro Santo Urbano V O Papa Urbano V assumiu o cargo em 1362, período turbulento para a vida da igreja Quando a Sé Apostólica estava instalada na França Era de origem francesa, formado em ciências jurídicas e monge beneditino Por causa de seu apostolado frutífero, Urbano foi eleito para ocupar a cadeira de Pedro após a morte de Inocêncio IV Seu pontificado durou somente oito anos, mas caracterizou-se pela sábia administração, pelo esforço de renovar os costumes e pela nobreza de intenções Sua grande preocupação era a instrução religiosa do novo católico, do povo católico Fundou novos centros de estudos e ajudava pessoalmente estudantes mais pobres No plano missionário, enviou numerosos grupos de religiosos às regiões europeias ainda necessitadas de evangelizadores como a Bulgária e a Romênia O grande sonho do Papa Urbano V, porém, era levar de volta a sede da igreja para Roma, já que estava na França Conseguiu isso em outubro de 1367, sendo recebido com entusiasmada aclamação popular Foi o primeiro a se estabelecer no Palácio ao lado da Basílica de São Pedro no Vaticano Alguns anos depois, Urbano V foi novamente obrigado a deixar Roma e voltar para Avignon, onde faleceu em 19 de dezembro de 1370 Reflexão O Papa era muito ativo, muito piedoso Mostrou possuir os dotes do homem de governo A mão firme no guiar a barca de Pedro Numa época tão difícil na vida interna da igreja O Santo Pontífice Urbano V, olhou para a reconstrução espiritual da igreja, promovendo a unidade entre eles Entre os fiéis cristãos Oração, rezemos Deus nosso Pai, São Urbano, viveu na mais completa simplicidade e despojamento Procurando sempre ajudar os mais necessitados Que cada um de nós, nesse dia, possa abrir o coração à claridade de vossa luz Que se dissipem de nossa vida indiferença perante as necessidades de nossos semelhantes Por Cristo nosso Senhor, amém São Urbano, Santo Urbano, quinto rogai por nós Shalom Adonai Uma expressão hebraica que significa a paz de Deus É o que eu desejo para todos vocês El Shaddai, Deus onipotente Ele proverá se for para o seu bem E do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos Não importa a pronúncia Somos todos irmãos e cristãos E o significado é o mesmo Vinde Senhor Jesus Um dia Jesus vai voltar E acontecerá o fim da história A parousia Julgamento de toda a humanidade Para que nós consigamos a vida eterna Paraíso para todos sempre O gozo eterno A felicidade em plenitude Para todo o sempre Nós temos que pedir perdão dos nossos pecados Temos que nos arrepender Só isso que Deus pede E Jesus Nos introduzirá Na glória O sofrimento de agora nem se compara com essa glória futura Que será revelada em nós Segundo o apóstolo São Paulo Portanto Arrependa-se É este O critério Para o gozo eterno Para a felicidade Em plenitude Para todo o sempre Shalom A paz